Gente, eu queria falar uma coisa, até por causa desse sotaque, vale a pena a explicação, né? A primeira vez que eu me filiei num partido político na vida foi ao PSB, quando estava em Santa Catarina. Sem nenhum interesse político, simplesmente como cidadão, pela empatia com as ideias do Partido Socialista Brasileiro. Assim, na Colômbia, e lá sempre tivemos uma participação muito grande no que se referia justamente aos debates sociais. E isso me fez filiar no partido quando cheguei ao Brasil. Depois, em Palmas, terminei me involucrando na política por essas coisas do destino. E o Partido Socialista Brasileiro estava nas mãos de um alguém que não acreditou no projeto nosso de candidato a prefeito de Palmas. Por esse motivo, fiz a eleição num outro partido. Mas já dentro do mandato, houve a aproximação, voltei para o meu partido de origem e a minha reeleição foi dentro do Partido Socialista Brasileiro. Por que o Partido Socialista Brasileiro? Porque além de todo o debate que a gente faz de política, principalmente a gente tem programas. E esses programas, todas essas mudanças que a gente tem vivido favoravelmente e positivamente no Brasil, no âmbito da educação, da mobilidade, da habitação, tem muito DNA do Arraes, do Eduardo Campos e do PSB. Isso para a gente é muito importante. Hoje, Palmas tem mais de 80% das nossas crianças em ensino de tempo integral. É o lugar do Brasil que mais proporção tem de ensino de tempo integral. Isso é a grande mudança, alteração na vida das pessoas. Os projetos de mobilidade, tudo aquilo que a gente vem fazendo, esse debate construtivo para construir uma sociedade muito mais justa e melhor, obviamente, para todos os cidadãos. Agora, vem o próximo desafio. Eu me descompatibilizo, em definitivo, da Prefeitura de Palmas, no dia 3 de abril, às 8h45 da manhã, para entrar num outro projeto que seria a disputa pelo governo do Estado do Tocantins. E, com certeza, se formos bem sucedidos eleitoralmente, será uma grande vitória do nosso partido. De alguém que acredita na essência das ideias socialistas, que coloca elas em prática no dia a dia da gestão, e que hoje nós temos algumas cidades e algumas administrações do PSB para mostrar isso aí. O Brasil quebrou, o Tocantins quebrou, e Palmas nunca teve um movimento tão brilhante como está tendo nesse momento, de crescimento em todos os sentidos, na saúde, na educação, na infraestrutura. Então, com gestão dá para fazer sim, e fazer uma gestão com esse viés eminentemente socialista. Então, eu acredito demais no nosso partido, acredito nas nossas ideias, e eu tenho certeza que cada vez mais seremos protagonistas do futuro do Brasil.